Seu Corpo Passino com seus beijos Tudo que faço Me lembra você Me vejo em meus sonhos Em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim No meio da noite No meio da noite Uma dor Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor É uma semente O meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou conta de mim Que aos poucos Que aos poucos Que aos poucos Que aos poucos Você com suas amigas Comentando nossas brigas Tudo que aos poucos Tudo que eu vi entre nós Num momento Eu fiz até não sentir nada Mas por dentro A dor me arrasa E me faz chorar depois A solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, estou sentindo uma coisa Estranha em mim Isto é o meu fim Nós estamos separados Nós estamos separados Há mais de anos Mesmo assim Te amo tanto E não consigo te esquecer A imagem está gravada Em minha mente E me deixa tão carente Dependente de você Como dói ver você Com suas amigas Comentando nossas brigas Comentando nossas brigas Tudo que eu vi entre nós Num momento difícil Até não sente nada Mas por dentro a dor me arrasa E me faz chorar depois Ah, a solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, estou sentindo uma coisa Estranha em mim Isto é o meu fim Ah, solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, estou sentindo uma coisa estranha pra mim Isto é o meu fim Ah, solidão me machuca Sem querer me apaixonei Perdidamente Sem querer eu lhe entreguei Meu coração Sem querer, querendo eu quis Sem querer, querendo eu vi O amor eu e você e uma canção Outras noites, outras vezes Nos amamos Ao seu lado eu naveguei na emoção De repente eu te perdi Só restou o que eu temi Solidão, saudade, dor e a canção Sem querer, perdi você Sem querer, fiquei assim Sem saber o que é que eu vou fazer de mim Sem querer, perdi você Eu não sei viver assim Dá um jeito, meu amor Volte pra mim Outras noites, outras vezes Nos amamos, nos amamos Nos amamos Ao seu lado eu naveguei Na emoção Na emoção De repente eu te perdi Só restou Só restou o que eu temi Solidão, saudade, dor e a canção Sem querer, perdi você Sem querer, perdi você Sem querer, fiquei assim Sem saber o que é que eu vou fazer de mim Sem querer, perdi você Eu não sei viver assim Dá um jeito, meu amor Volte pra mim Sem querer, perdi você Sem querer, perdi você Sem querer, fiquei assim Sem saber o que é que eu vou fazer de mim Sem querer, perdi você Sem querer, perdi você Eu não sei viver assim Dá um jeito, meu amor Volte pra mim A estrada é longa Com curvas que não tem fim Preciso caminhar Preciso caminhar Eu sei Eu sei Eu sei Quem sou E o som de uma canção Essa canção Me faz refletir Me faz refletir O que me leva O que me leva Que me leva Que me leva É o amor E em cada dia Um sonho Um sonho Sonho Sonhei com o luar Descobri as estrelas Sem amor Sem amor Não há mais nada E na estrada E na estrada Eu vou Não há como Não há como retornar Não há como retornar Na vida eu procurei Você Encontrei Encontrei E eu vou E eu vou Ao fim do mundo Com você O que me leva O que me leva Me leva É o amor É o amor É o amor É o amor Eu cheguei em frente ao cordão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a perguntar por onde andei E eu falei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Sem saber Sem saber Depois de tanto tempo Se havia alguém A minha espera Passos indecisos Passos indecisos Caminhei E parei Quando vi Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram como antigamente Tanto quis dizer Tanto quis dizer E não falei E chorei E chorei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Eu voltei 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 Que saudade, essa dor que arde é pior que despeito Queimando feito fogueira, deixando cinzas de solidão Não sei o que vou fazer pra fortalecer a minha vontade De acalmar a tempestade que fragmenta o meu viver Estou feito pedregulho, desmoronando na vivanceira E por mais que eu não queira, do seu amor não posso esquecer Ai, 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 ai Esta saudade me mata, é uma dor que nunca passa Machucando o peito meu Ai, 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 ai A grandeza que me abraça chegou no dia do seu adeus O meu pobre coração vai num descompasso de causar pena Qualquer dia ele arrebenta todas as portas pra te buscar Parece que pra nós dois até nossa casa ficou pequena Ele quer sair do peito e eu quero asas para voar Não sei onde procurar, mas vou te encontrar de qualquer maneira A saudade é a feiticeira e eu vou pra onde ela me levar Se eu ficar aqui sozinho tenho certeza que enlouqueço E juro que não mereço tanta saudade a me torturar Ai, 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 ai Tocando o peito meu Ai, 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 ai Não é coisa que se faça A tristeza que me abraça Chegou no dia do seu adeus Quando levo pela estrada o caminhão Da cabine eu ouço o ronto do motor E pra mim parece até uma canção Cada vez que fiz um acelerador E assim eu passo o tempo a viajar Leste, oeste, norte, sul, qualquer lugar Caminhão, caminhão É uma parte do meu corpo, é coração Caminhão, caminhão É uma parte do meu corpo, é coração Sol e chuva, dia e noite é sempre igual Não importa o meu destino, eu vou seguir Toda vez que uma viagem tem final Sempre existe outra viagem a cumprir Minha vida é a estrada, é o caminhão Um é corpo e o outro é coração Caminhão, caminhão É uma parte do meu corpo, é coração Caminhão, caminhão É uma parte do meu corpo, é coração Quantas vezes de saudade eu já chorei Quando a negra solidão vem me abraçar Para um bom caminhoneiro sempre tem Um alguém que não se cansa de esperar E assim eu ponho asas no motor Vou depressa pra encontrar o meu amor Caminhão, caminhão É uma parte do meu corpo, é coração Caminhão, caminhão É uma parte do meu corpo, é coração Caminhão, caminhão É uma parte do meu corpo, é coração Caminhão, caminhão É uma parte do meu corpo, é coração Caminhão, caminhão Sinto uma saudade alucinada Que é tudo e quase nada O que sou neste momento Às vezes eu viajo no espaço Me perdendo em seus abraços Que não saem do pensamento Ela é uma pessoa tão querida A quem dediquei a vida Mas perdi a esperança Ela foi o sol da minha estrada Uma ilusão desesperada Quero tê-la para sempre na lembrança Horizonte azul do meu passado Sonhos coloridos que sonhei Beijos e abraços apertados Coração apaixonado como nunca imaginei Mãos que me afagaram no desejo Beijos que lhe dei com emoção Sinto uma saudade alucinada Relembrando as madrugadas Que passei com esse amor Horizonte azul do meu passado Sonhos colorido Sonhos coloridos que sonhei Beijos e abraços apertados Coração apaixonado como nunca imaginei Mãos que me afagaram no desejo Beijos que lhe dei com emoção Sinto uma saudade alucinada Relembrando as madrugadas Que passei com esse amor Quando a chuva se desenha na vidraça O meu pensamento passa Minha vida, minha terra Lá onde o sol enche de luz Cada pedaço Céu e terra num abraço Vem no alto de uma serra É nessa hora que a saudade dói no peito Ordem volta, não tem jeito Só quem viu pode falar Às vezes eu me sinto feito um passarinho Que perdeu o seu próprio ninho E está cansado de voar Meu coração bate no ritmo do vento Sinto na pele Sinto na pele o cheiro da terra molhada Levo comigo sempre o mesmo sentimento O meu passado eu deixei naquela estrada Quando a lua linda e nova clareava Cada estrela que brilhava Eu contava em minha rede De manhã cedo perto de uma laranjeira Sempre a mesma cachoeira Que matava minha sede É nessa hora que a saudade dói no peito Ordem volta, não tem jeito Só quem viu pode falar Às vezes eu me sinto feito um viajante Que partiu pra bem distante E não sabe mais voltar Meu coração bate no ritmo do vento Sinto na pele o cheiro da terra molhada Levo comigo sempre o mesmo sentimento O meu passado eu deixei naquela estrada Vou te procurar Mesmo sabendo Que vou ter o teu amor pela metade Se o teu corpo sempre está comigo O teu coração nunca se sabe E é assim que mato os meus desejos É assim que vivo com você Tentando adivinhar teus pensamentos Me faço dono dos teus sentimentos Mas não me sinto donos Mas não me sinto dono do teu ser Você me faz sorrir Também me faz chorar Quando te vejo ir Depois de tanto amar Guarda os meus Guarda os sonhos meus E ressuscita A cada volta Faz a vida mais bonita Tento te aceitar Desta maneira Quem sou eu pra contestar Os teus defeitos Deixo acontecer Deixo rolar O que pintar é bom E eu aceito E é assim que vejo E é assim que vejo A minha vida Parte do mistério Que é você Tão forte pra matar-me De saudade Tão frágil Pra seguir minha vontade E a todo instante E a todo instante Eu quero ter você Você me faz sorrir Também me faz chorar Quando te vejo ir Depois de tanto amar Guarda os sonhos meus E ressuscita A cada volta Faz a vida mais bonita Feito unha e dedo Feito pele e pelo Somos agarrados Feito carne e osso A culpa e o caroço Somos tão ligados Somos duas vidas Que fim se resumem Em um só desejo Capricho e costume Somos dois caminhos Que no fim se unem Dois apaixonados Somos taça e vinho O amor e carinho O orvário e a flor Somos duas chamas Somos duas chamas Em um só calor Acórdia da samba O rio e o mar Paixão e saudade A fome e a vontade Na soma total Somos dois em um Portão umbilical Onde a gente alimenta A fome que se ama Feito folha e ramo Feito linha e pano Somos agarrados Feito fogo e palha O rio e a navalha Somos tão ligados Somos dois pedaços Do mesmo barbante As duas metades Do mesmo instante Menos que amanhã E muito mais que ontem Dois apaixonados Somos taça e vinho O amor e carinho O orvário e a flor Somos duas chamas Em um só calor A corda e a caçamba O rio e o mar Paixão e saudade A fome e a vontade Na soma total Somos dois em um Portão umbilical Onde a gente alimenta A fome que se ama Amar Feito açúcar e sal A mentira e a verdade Está feita a mistura Do bem e da maldade Vocês dois se merecem Isso eu tenho comigo Foi paixão traiçoeira A minha companheira E você falso amigo Um covarde sem força E você tão fingida Feito a mosca no lixo Odeando a comida Quero ver se um suporta O veneno do outro E é por isso Que agora o amor Que eu senti Em meu peito Está morto Feito medo e a coragem O perdão e a intriga A mocinha e o bandido Juntos na mesma briga Está feito o tempero Dessa estranha paixão Saio fora de cena Quem condena vocês É o meu coração Um covarde sem força E você tão fingida Feito a mosca no lixo Odeando a comida Quero ver se um suporta O veneno do outro O veneno do outro E é por isso Que agora o amor Que eu senti Em meu peito Está morto O veneno do outro O veneno do outro E o veneno do outro E foi que o amor